Foi um susto. O Stéfano estava trafegando pela rua 1, no setor Santos Dumont, quando no cruzamento com a rua 10, o carro foi parar dentro dessa cratera. Tinha parado ali no sinal de pare, né? E veio um caminhão de lixo, tampou uma placa. Ali, e outra placa estava ali debaixo da árvore, no escuro. Comecei a frear, só que não adiantou nada, porque o carro deslizou e caiu na cratera. Ele estava com os dois filhos dentro do veículo. Nós fomos socorridos, alguém ajudou a gente a sair do carro. Me levaram para o Hugo, me atenderam, meu filho ficou aqui. E teve que contratar um caminhão MUC, para ele poder tirar o meu carro. O carro dele, que tem apenas três meses de uso, agora está cheio de arranhões, peças que foram arrancadas no acidente e ainda outros problemas. O controle de estabilidade, ele fica aceso. Mesmo que você aperte o botão aqui, de controle de estabilidade, ele não apaga, tá vendo? Olha lá, ele não apaga. Então, o que acontece? Apareceu aquela tecla TC, apareceu o ABS e fica dando essa mensagem. Realizar a manutenção, está o Big Track, né? Agora, eu acionei a seguradora, vou levar o carro na concessionária, porque é um carro novo, vou ter que levar o carro na concessionária. Eles vão analisar o que tem que trocar de pé, o que tem que ser feito, a seguradora vai pagar. Agora, a franquia, eu vou ter que pagar do meu bolso. Os cones são retirados, muitas vezes, pelos próprios moradores da rua, para que consigam parar o mais próximo possível das casas. Nossos casas ficam aqui, eu estou na quadra de baixo, então eu tenho que caminhar tudo isso com as minhas filhas. Lá mais embaixo, onde eles colocam a sinalização, nós temos que tirar para passar, porque nosso carro ainda vai ficar mais longe, mais complicado. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, essa é uma obra para a instalação de uma galeria fluvial, que vai melhorar a drenagem da água da chuva. Os trabalhos, que começaram em abril, devem ser finalizados até dezembro.